É isso mesmo, eu estou aqui no posto do bairro Aeroporto, onde está ocorrendo o último dia de vacinação contra a poliomielite. Aqui ao meu lado eu estou com a enfermeira Rosane Peixoto, que vai nos dar mais detalhes a respeito desse processo de vacinação. A enfermeira fala pra gente, primeiramente, quando começou esse período de vacinação. Ele começou no início do mês de setembro, a gente está com essa campanha, já está com tempinho, só que a gente não teve quase procura. A nossa procura foi bem baixa, a gente fez vacinação extra muro, que as minhas acessas foram na área, pra fazer a buscativa pelos usuários, porque não estava tendo buscativa pelas crianças pra vacina. Aí hoje, como é o último dia, nós estamos de casa cheia, que os paizinhos, as mãezinhas aproveitaram o último momento pra vir trazer as crianças pra vacinar. A gente está com a vacinação já, a gente vai parar 11h30 e vai retornar à tarde. A partir das 2h30 até umas 4h30 a gente vai estar aqui vacinando, tá? A enfermeira ressalta pra gente, pra população que está acompanhando agora a nossa programação, a vacina para poliomielite, ela é pra prevenir o quê? Que tipo de doença? Paralisia infantil, que muitas vezes aquela mãezinha, ela por medo de vir trazer a criança, porque é assim. A vacina a gente sabe que dá reação. Não adianta dizer, ah, não tem reação, porque todas as vacinas dão reação. Aí a mãezinha acaba não querendo trazer pra criança não ficar com febre, não ficar dolorida, né? Que são umas das reações que dá. Então o que acontece? Acaba atrasando, não fica vacinado, não fica imunizado. E ela pode contrair não só a poliomielite, mas a gente tem outras doenças que são bem visíveis, que é sarampo, rubéola, que inclusive a gente também estava com campanha mês passado do sarampo, que também tivemos pouca buscativa por conta disso. Então é importante que traga as crianças pra vacinar, porque a gente vai estar protegendo quem a gente ama, né? Então a gente vai estar protegendo o filho da gente, não só de uma paralisia infantil, mas de pegar uma doença mais agressiva. Que a gente tem as vacinas que são aqui da nossa área, né? No caso que são as endemias, né? Então é assim, gente. Bora trazer as crianças pra vacinar. A gente já teve atualização agora recentemente, que a gente estava conversando lá dentro, né? Que antes era a vacina da HPV pras crianças, pros meninos em especial, era só a partir dos 11 anos. Então eu quero avisar a comunidade que mudou a partir agora dos 9 anos, quem tiver o seu filhinho, menino de 9 anos, já pode vir à unidade para iniciar o esquema da HPV, que já mudou a faixa etária. No caso, caiu de 11 pra 9 anos. Qual é a idade enfermeira pras crianças que querem se vacinar contra a poliomielite? A poliomielite é de 0 a 4 anos, 11 meses e 29 dias, faltando um dia dos 5 anos, tá? A partir dos 5 anos, a criança já tem essa vacina, já na carteirinha preconizada pelo Ministério da Saúde. Ou seja, a que a gente fala, a vacina da faixa etária. Então já não é mais necessário. Além da poliomielite, a gente também estava com a triplice viral também, tá? Que a triplice viral, ela inclui a questão da varicela, que a gente já teve casos em Belém confirmados da varicela do macaco, né? E a varicela, essa varicela é uma ramificação da varicela que a gente já tem, que é a chamada catapora, né? Então, inclusive, a gente tem que ter mais cuidado, trazer as crianças para vacinar, porque a gente também está tendo muitos casos de catapora. Não só catapora, mas sarampo também. Então é importante que a gente traga o filho da gente para vacinar, para imunizar essa criança, para prevenir de uma doença. A gente está aqui no posto do bairro Aeiro Porto, mas esse processo de vacinação está ocorrendo em outros locais, né, enfermeira? Em todos os postos de saúde. Cada pessoa pode procurar o posto do seu bairro, mas a gente aqui, a gente atende de tudo que é lugar, porque a gente tem algumas crianças que elas têm preferência pelos nossos técnicos, aí eles vêm aqui. Independente de onde seja, pode ser do bairro Centro, Castanheira, é dever da gente e direito deles ser vacinado, independente de onde eles sejam. Mas se você mora aqui no aeroporto, você pode se vacinar com a gente aqui, aqui no posto do aeroporto ou no posto do Bandeirantes, tá? Enfermeira, para a gente finalizar, uma dúvida que a população tem, hoje é o último dia de campanha de vacinação contra poliomielite. Se essa mãezinha não conseguir trazer o seu filho aqui no posto de saúde, ela vai conseguir trazer, conseguir o atendimento em outro dia para o filho ser vacinado contra poliomielite? Olha, a gente aqui, a gente segue as instruções da Secretaria de Saúde, mas dependendo do caso da mãe, a gente pode abrir uma exceção lógico que a gente não vai deixar aquela criança desprotegida, né? Então, se for o caso, a gente faz sim, tá? Mesmo já tendo acabado o período da campanha, tá? A campanha é mais para intensificar, ou seja, para ter mais demanda, né? Porque são poucas as vezes que a mãezinha traz mesmo a criança para vacina. Tá certo, enfermeira. Obrigada aí pelos seus esclarecimentos. A gente atrapalhou um pouquinho porque a enfermeira estava realizando atendimento. Então, é isso. Para você que está acompanhando a nossa programação e ainda não tirou um tempo para trazer o seu filho para ser vacinado em qualquer posto de saúde, ainda dá tempo. O período de vacinação vai até as 4h30 aqui no posto do bairro Aeroporto. E aí E aí E aí E aí E aí